MÚSICA 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 Não, é estante de fácil, Maria. Está aqui. Estou mexendo e sem você já está a comprar. MÚSICA 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 Trouxe dois, mas não custou nada. Se quer andar neste desicarregado de dois minutos não custou nada. Gostava que ela não fosse tão aventureira, mas infelizmente, ou felizmente, não tem medo de nada. Bora! Vá! 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 Acho que quem vai ficar a dormir, quem vai ter sono às 5 e querer ir se deitar às 5 da tarde, acho que vou a ser ele. Mas vou de coração cheio! Vá! 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 Vá!